Oi, gente! Eu sou a Airanzo Kelly e eu sou a Baronesa Brasileira. O Baronesa Brasileira é um projeto meu para a recriação de peças históricas e divulgação acessível de moldes e como eram feitas as coisas na época. Eu espero, assim, raptar vocês para o meu baronado. As roupas de época são coisas um pouco intimidadoras. Eu tinha muito medo de começar a fazer. Não sei porquê. Costuro há anos, trabalho com isso de cosplay há muito tempo. Porém, eu sempre fazia do meu jeito e fazia as coisas visualmente bem parecidas. Idênticas, na verdade. Porém, visualmente. Não mecanicamente. Ou seja, eu quero recriar peças do jeitinho que elas eram feitas. Na verdade, esse projeto é um pouco ambicioso. Eu estou com muito medo de errar, tá? Então, sejam pacientes comigo. Essa aqui é uma carta de intenção, tá? Então, por isso, está um pouquinho diferente do que geralmente eu faço, porque eu faço com roteiro. Mas, essa aqui é a minha carta de intenção. Eu gostaria de poder criar um conteúdo de qualidade com muita, muita, muita pesquisa. Porém, voltado para a arte da costura, a arte têxtil. Eu vou focar na parte de tecidos, na parte de confecção, na parte de materiais, na parte de como as coisas eram feitas. Mas, a ideia do projeto é fazer duas vezes a mesma coisa. Ou seja, a primeira vou fazer de uma maneira bem simples e acessível, com produtos feitos no dia de hoje e que todo mundo consegue achar facilmente. E, a maneira mais difícil e historicamente correta, eu estou gastando horrores, não vou mentir. Mas, eu acredito que esse trabalho de recriação histórica é importante. Inclusive, depois, eu vou usar, tá? Não vou mentir, não. Mas, depois, eu gostaria de até doar algumas peças para alguns museus. Não sei se tem interesse aí no Brasil, mas, se alguém for de algum museu e estiver assistindo isso, estiver participando e tiver interesse depois em ter alguma dessas peças, eu, 100%, adoraria ceder para vocês. Porque, isso é o tipo de coisa que eu adorava ver quando criança e, infelizmente, eu não via tanto assim. Aqui nos Estados Unidos, é super comum ver recriações de peças históricas em museu. E, também, tem muitos artistas que se vestem e recriam a história no dia a dia com o próprio corpo e é sensacional. entrar no museu ou numa casa histórica e ver como as pessoas viviam na prática da maneira... como é que eu falo? Uma experiência 4 ou 5D. Porque você não só está vendo como você está sentindo os cheiros, os sabores, você está ouvindo... Enfim, é um... assim... como é que eu falo? A imersão é sensacional e eu sou apaixonada com isso, não só eu, como meu marido também. Então, eu quero trazer para vocês um pouquinho dessa paixão que eu tenho de história, de moda e, principalmente, de costura. Eu sou uma pessoa que, talvez, não passe tanto assim da minha personalidade para vocês aqui no YouTube, porque eu não passo tantos vlogs, né? Acho até que é uma falha minha. Mas eu sou colecionadora de arte. Não tenho tantas peças quanto eu gostaria, porque elas são um pouco caras, né? Mas eu também sou colecionadora de peças de costura. Será que isso existe? Eu coleciono roupas folclóricas, pedacinhos de tecido aqui e ali, de outras épocas. Sempre que eu posso, eu compro uma roupa inteira. Assim que, né? Eu consigo. E revistas de moda antiga. Ufa! É muita coisa. Ah, eu também sou apaixonada por bonecas antigas também. Mas isso é uma outra coisa. Eu tenho uma coleção de máquinas de costura. Não máquinas. Eu acho que... Se eu falar máquinas, você vai pensar diferente. Melhor. Maquinário para costura. E eu adoraria mostrar pra vocês como eram as coisas antigamente. Os carretéis antigos, os botões, enfim. Tudo de costura. Como eram feitas as coisas antigamente. Eu sou apaixonada. Espero que vocês também sejam depois dessa trajetória comigo. E eu quero convidar vocês também pra fazer parte desse meu baronado. Venham todas comigo. E se você é apaixonada por isso. Se você gosta de criar coisinhas. Ou simplesmente se você gosta só de ver fazendo. Vem. Vem junto. Vem comigo. Eu tenho um Instagram novo que é Brazilian Baroness. Que é Baronesa Brasileira. Eu sou a Baroa. Enfim. Tudo aqui. Vou deixar pra vocês tudo na caixa de descrição. Vou criar com vocês e vou divulgar moldes. Quero fazer unboxing de antiguidades. Eu quero fazer mais o que? Ai. Eu quero criar trajes... Recriações, né? Não é criar não. Eu vou recriar trajes da família imperial. Enfim. Vai ser sensacional. Eu imagino que vocês vão adorar. Ah. Esqueci de dizer. Também faço parte da comunidade do Costube BR. Entrei também. Enfim. Eu tô em tudo. Tô me metendo em tudo. Não sei se eu vou fazer. Eu vou conseguir fazer tudo esse ano. Como eu gostaria. Mas... Eu vou tentar. Vou tentar. Me desejem sorte. Venham comigo. Se você também gosta de costurar. Ou se você nunca costurou. Vão ter tutoriais super fáceis também. Moldes super fáceis. Eu vou analisar quando for bem fácil mesmo. Pra você começar a fazer. Se você já tem coisas feitas. Se você já é da comunidade de recriação histórica. Ou de roupa. Enfim. Se você já faz isso. Entre em contato comigo. Porque eu preciso te conhecer. Eu tô morando aqui nos Estados Unidos. Faço parte do grupo daqui, inclusive. Tem várias meninas que são famosas e tal. E eu sou novata. Aqui. Mas graças a Deus. Elas já me aceitaram a comunidade. É sensacional. Depois eu posso falar mais sobre isso pra vocês. Porém. A gente tá em quarentena. Então não tem evento nenhum. Mas eu frequento bailes. Nós tiramos fotos juntas. Então. É sensacional. Eu tenho tanta coisa pra mostrar pra vocês. Mas assim. Muita coisa mesmo. Se você é brasileira. Gosta disso. Ou se você é portuguesa. Portuguesa. Aliás. Um beijo a todo mundo de Portugal que me ajudou nessa pesquisa. Um beijo a comunidade de Angola também que assiste ao canal. Eu quero que todos vocês se sintam bem-vindos. E se sintam abraçados nessa comunidade. Porque eu aqui nessa quarentena. Eu sou novata nesse estado. Como eu disse. Eu acabei de me mudar pra cá. E quando eu comecei a conhecer o pessoal. Pum. Fechou tudo. Quarentena. Tá tudo trancado. Eu estou em extremo isolamento. Eu quero usar esse período de quarentena. Para. Uuuuh. Extravasar. E eu quero que vocês venham comigo nisso. Eu sei que é uma empreitada difícil. É. 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 Complicada. É ambiciosa. É. É. É egocêntrica também. Mas. Enfim. Vem comigo pro bonde das barrocas. É isso mesmo. Vem comigo pro bonde das barrocas. Bota aqui. Hashtag. Bonde das barrocas. Chega junto. Quero ver vocês fazendo. Quero ver você me mandando. Vou fazer isso meio que tipo assim. Um dever de casa. A gente vai fazer o molde. A gente vai fazer a peça. Né. Passo a passo. E eu quero ver vocês fazendo em casa também. E me mostrando. Que eu quero botar tudo aqui nos vídeos. Então vai me mandando foto. Pra eu poder ir botando nos vídeos. Beleza? Vem comigo pra esse meu baronado. E vamos se conhecer. E recriar esse Brasil. De um jeito mais fashion possível. E sensacional. Maravilhoso. Vem comigo, gente. Beijão. E muito obrigada mesmo pelo apoio. Quem já está ajudando. Porque vocês são sensacionais. E é pra vocês que eu divulgo isso tudo. Beijão. Tchau, tchau. Se bem que eu meio que eu gostei assim. Vou fazer deitada. Tchau, tchau. 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 Obrigado.